Hoje eu vou falar sobre o que é o Evangelho, o que é o Evangelho, o que é o Evangelho. No domingo passado eu falei sobre a importância de pregar o Evangelho, hoje eu vou falar sobre o que é o Evangelho, tá bom? Nós não teremos um texto base, uma análise, uma síntese que eu quero passar para você sobre o que é o Evangelho, aquilo que tanto fala. Mas tem, Romanos capítulo 1, no versículo 17, por gentileza, Romanos 1, versículo 17, Pedro, vamos falar sobre o Evangelho, vamos partir desde o verso 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim também como do grego. Bom, meus irmãos, sem dúvida, Evangelho é uma das palavras, ou talvez a palavra mais utilizada entre os cristãos. Porém, apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o conceito, a aplicação e significado do que nós chamamos de o Evangelho. Nesse texto que nós lemos, aprendemos sobre o que é Evangelho. O Evangelho tem algum cerne, alguma coisa que você precisa entender sobre o que é Evangelho, o que significa essa palavra. Vamos lá. O que significa Evangelho? Evangelho significa uma boa notícia, boas novas, uma entrega de uma boa notícia. Sua origem vem do grego euaélion. E apesar do termo Evangelho poder ser aplicado a outros contextos, como no sentido clássicos, originais, para se referir a recompensa dada pela entrega da boa notícia, obviamente, a aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no caso, referente à mensagem essencial da salvação. É importante ressaltar para cada um de nós que a palavra Evangelho, ela é usada somente no Novo Testamento. Mesmo na Septuaginta e a versão grega do Antigo Testamento, a palavra Evangelho ocorre apenas uma única vez. Está em 2º Livro do Profeta Samuel, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, 2º Livro do Profeta Samuel, Se ao que me veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazer notícias que me alegrariam, eu logo me apanhei e o mandei executar em siglag, como recompensa pela sua mensagem. Ou seja, está ali, imaginando que traria uma boa notícia. Ali nós temos a palavra Evangelho, porque é da Septuaginta, do grego, no Velho Testamento. Ou seja, essa ocasião ali, o Evangelho, a palavra Evangelho é aplicada como sendo uma boa notícia. Mas, para você, o que é Evangelho de fato? O que é Evangelho de fato? Veja, sabendo então qual é o significado da palavra Evangelho, resta-nos entender o que realmente é o que a Bíblia chama o Evangelho. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o Evangelho foi registrado pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Carta aos Romanos, texto já lido, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Vou dizer de novo, Evangelho é o poder de Deus para salvar. Qualquer coisa fora disso não é Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo. Vou dizer de novo. O Evangelho é o próprio evento de Cristo. Ou seja, o Cristo crucificado e sua obra completa na cruz. Então, o Evangelho é apresentar todo esse evento do Cristo. Sobre isso, o próprio Paulo dá mais detalhes. E dessa vez, ele escreve aos Coríntios. Paulo fala que é pelo Evangelho que nós somos salvos. Pois ele diz assim, pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lá. Três coisas se consistem em o Evangelho. Primeiro, o homem caiu. Pecador, depravação total. Ele agora está morto em seus pecados e delitos. Por ele estar morto em seus pecados e delitos, não há quem possa se salvar. E ele não se aproximará a Deus sem que Deus se aproxime dele antes. Ele não amará a Deus sem que Deus o ame antes. Veja, estou te explicando os três pilares do Evangelho. O primeiro deles. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nesse contexto, você entende que a depravação total aponta que o homem é depravado, caído em todos os sentidos da sua alma. E a depravação total aponta que o pecado de Adão que levou à morte de todos os seres humanos é um pecado de Adão e de toda a raça humana, sendo Adão o pai de todo o homem. O Evangelho se consiste, em primeiro lugar, ele deve apontar para o pecado. A gravidade do pecado, a seriedade do pecado, a maldade do pecado, a monstruosidade do pecado, para onde o pecado leva as pessoas. Isso é o início do Evangelho. E agora esse homem, por causa do pecado, está morto em seus pecados e delitos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não for até ele, ele não virá até Deus. Se Deus não amar primeiro, ele não amará Deus, porque ele está espiritualmente morto, numa espécie de inércia. Então o Evangelho puro do Senhor, primeiro, ele vai mostrar a condição do homem. Qual é a condição do homem? Morto. Não perfeito, porém morto. Dentro disso, deve-se explicar ao homem que as suas atitudes, obras e ações não podem salvá-lo, porque a salvação é única e exclusivamente pela graça. Se pelo pecado de um homem a morte entrou, Romanos 5,19, por um só ato de justiça de um único homem, isso agora fazendo referência à obra de Jesus, por um só ato de justiça de um só homem, veio a vida e a salvação, a justificação a todos os homens. Então a primeira coisa, veja, o Evangelho é o evento de Cristo. Primeiro evento de Cristo, morrer pelos pecados. Segundo evento de Cristo, que você deve entender, ele foi sepultado. Jesus morreu e foi sepultado. Terceiro evento de Cristo, ressuscitou ao terceiro dia, exatamente como diz as Escrituras. E dentro desse evento de Cristo, você aponta para o pecado. Todos são pecadores. A pregação da cruz é uma pregação ofensiva ao pecado do homem. A pregação do Evangelho sempre será uma pregação que aponta para o pecado e para o pecador. Sem apontar para o pecado, o homem não entenderá que ele está perdido e que ele precisa de Jesus e de sua obra da cruz. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é a pregação do evento de Cristo. Qual é o evento de Cristo? Ele morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou. No Evangelho de Marcos, capítulo 1 e 15, nós temos outra definição interessante acerca do que é o Evangelho. Cumpriu-se o tempo que está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Porque, veja, se você está confrontando, apontando e pregando para o pecado que está no homem, é evidente que vem a palavra arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o arrependimento é um conteúdo desse evento de Cristo chamado o Evangelho. É isso que nós entendemos. Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia anunciando as boas novas de Deus. E o seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado, que o reino de Deus está próximo. Agora, existe uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus é o paraíso. Segundo a de Paulo aos Coríntios 12, versículo 1, diz que Paulo foi arrebatado até o paraíso e lá ele viu coisas que não era lícito, ele nem conseguia mencionar. No terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Esse é chamado reino dos céus. É onde moram os anjos, é onde moram os salvos, é onde lá está o Senhor, o trono de Deus. Mas existe também o reino de Deus. O reino de Deus é dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É paz, justiça e alegria no Espírito. O que é o reino de Deus? O reino de Deus se consiste, o homem era pecador, se arrependeu, reconheceu Jesus como seu salvador, agora o Espírito Santo vem morar nele e reinar a vida dele. Isso é chamado de reino de Deus. Ou seja, é o reino de Deus dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Mas para esse reino de Deus vir, para dentro de você, tem que haver arrependimento. Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o evento de Cristo, consistente de três pilares. Confrontar, morreu pelos nossos pecados, em segundo lugar, foi sepultado e em terceiro lugar, ressuscitou. E Jesus diz que esse Evangelho, ele deve ser acompanhado do arrependimento. Não existe, senhoras e senhores, pregação do Evangelho sem o arrependimento. Está aí uma obra esquecida. Está aí uma coisa que não é pregada. Por quê? Porque ofende. Porque o pregador de arrependimento é taxado e chamado de duro. Ofende as questões éticas e uma espécie de moral das pessoas. Mas, biblicamente falando, nós só apresentamos o Evangelho através da pregação consistente, profunda e profusa do arrependimento. No Novo Testamento, o termo o Evangelho ou o Evangelho é empregado pelo menos 76 vezes, sempre no sentido cristão. Isso é, o da mensagem essencial da salvação. deixe-me te explicar. Mensagem da salvação não é você chegar aqui no público e dizer eu estou aqui para dizer que Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Não. Aplicar o plano da salvação é mostrar em primeiro lugar que a pessoa está caída, morta, depravada, não há esperança para ela e ela já nasce em pecado e se não houver arrependimento ela morrerá e irá para o inferno. depois de você apresentar a situação da pessoa, esse é o evento de Cristo. Jesus tem que morrer pelo seu pecado. A pessoa tem que entender e ela não vai saber que Jesus morreu pelo pecado dela se ela em primeiro lugar não entender que ela é pecadora. E que os pecados ou o pecado que está nela, no caso, se ela não recebe Jesus ou não recebeu Jesus ainda, ela ainda tem o pecado original nela. Aí que está o fruto. Aí que está o X da questão. Nós não temos mais o pecado original dentro de nós. João 1,29 O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Esse pecado original, o DNA, o genes de Adão, foi tirado de nós por causa do batismo nas águas, do arrependimento, da nossa fé em Jesus. O pecador que me ouve agora, ele precisa entender que se ele não entregar a vida dele a Jesus, se arrepender de suas práticas do passado e confessar Jesus como seu único suficiente salvador, ele está automaticamente condenado ao inferno. Veja, tanta gente morrendo aí, todo mundo fazendo desenho, fala, chegou no céu, vai cantar no céu, vai jogar bola no céu, vai fazer isso no céu, vai não sei o que no céu. Nós não sabemos quem vai para o céu e quem não vai. Mas deixe-me te dizer uma coisa, não é porque alguém quer que alguém vá para o céu, que alguém vai para o céu. Se essas pessoas chegarão lá no céu, nós não sabemos, mas a pergunta que fica, elas, primeiro tiveram conhecimentos que estavam mortas em pecados e delitos? Elas sabiam que eram pecadoras, filhas de Adão e por causa de Adão agora elas estavam condenadas depois que a pessoa tem esse conhecimento. Segundo, ela se arrepende dos seus pecados e entrega a sua alma e sua vida a Jesus, se arrependendo com arrependimento e confissão a Jesus, eu te entrego a minha alma, eu te entrego a minha vida. Terceiro, ela recebeu o Espírito Santo da promessa? Se ela reconheceu que ela era pecadora ciente dos seus pecados, se ela se arrependeu dos seus pecados, foi batizada nas águas e agora recebeu o Espírito Santo, provavelmente, com toda certeza, ela está no céu. E por que que ela está no céu? Porque ela não tem mais a natureza, o DNA de Adão. Ela não é mais filha de Adão, ela agora é filha de Deus, herdeira de Cristo e coerdeira com Cristo, ela foi adotada por causa do sacrifício de Jesus. Adão, quando pecou, toda a raça humana ficou inutilizada, se tornou morta por seus pecados e delitos. Então, não é porque morreu, vai para o céu, como se o céu fosse o único destino das pessoas. Quem não crê no Evangelho vai para o inferno. Marcos 16 e 16, observa comigo esse texto para você entender. Vamos ver lá? Não sou eu que estou dizendo. É dura essa palavra, mas ela é verdadeira. Marcos 16 e 16 afirma categoricamente aquele que crer e for batizado será salvo. Vê? quem não crê será condenado. Então, a salvação não é porque alguém foi bom na terra. A salvação é através de Jesus. Tem que crer, se arrepender, ser batizado nas águas para chegar no céu. Se a pessoa não crer, não se arrepender e não for batizada, ela não chega no céu, meu irmão. Você quer pagar para ver? Só há um caminho para a salvação e esse caminho é através do evento de Cristo. Qual é o evento de Cristo? Jesus morreu pelos seus pecados e você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer seus pecados. E agora que você reconheceu que você é pecador e que você não quer mais ter a natureza de Adão, você tem que se batizar nas águas. Então, tem gente que namora, namora com Cristo e acaba se casando com capeta. Está na igreja há anos, há anos, há anos e não se define por batizar. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque tem gente que espera mudar para se batizar. Você não muda para se batizar, você se batiza para mudar. O batismo é o primeiro passo. Não é vir para a igreja é o primeiro passo. O primeiro passo é descer as águas do batismo, que a Bíblia chama de nascer da água e depois você nasce do Espírito, que é o Espírito Santo. Selo da salvação, selo da promessa, ele vem, mora no seu Espírito. E agora, você está aqui na carne, mas se algum dia o Senhor te chamar para a glória, você entra nos portais celestes, porque você recebeu o Evangelho. Aleluia, não é? Tremendo. E essas tais passagens que o Evangelho aparece no Novo Testamento, o Evangelho, ela é acompanhada de diversas frases descritas. porém, sempre conservando o mesmo significado. Vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o Evangelho do Reino está em Marcos 4, 23, Marcos 9, 35, Marcos 24, 14. Segundo, o Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1 e 1, Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2, 12. O Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Seu Filho, o Evangelho da Glória de Cristo, o Evangelho da Vossa Salvação, o Evangelho da Paz e o Evangelho Eterno. Todas elas são aplicação do Evangelho. Mas ainda no Novo Testamento, nós podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o Evangelho. Na Epístola aos Tessalonicenses, 1 e 5, nós aprendemos que o Evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder. E comparando com a passagem já citada de Romanos 1 e 16, nós compreendemos que o Evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz a salvação de todos aqueles que nele creem. Aí eu te pergunto, meus irmãos, senhoras e senhores, alguém escreveu na internet esses dias que não basta, não é suficiente pregar o Evangelho. Nós temos que fazer discípulo das nações, ocupando todas as esferas da sociedade. Existe um dado muito complicado nessa fala desse líder espiritual. E o dado se dá ao fato, eu entendo que os crentes e eles já estão ocupando posições estratégicas, mas você chegar ao ponto de dizer que pregar o Evangelho não é o suficiente, ora, no mesmo texto que Jesus disse isso, ele diz, disciplando as nações, como? ensinando a guardar todos os mandamentos. O que essa pessoa está querendo dizer é que os crentes têm que se lançar na cidadania, na política, ser senador, ser deputado, ser vereador, ser prefeito, ser governador, ser não sei o quê. Eu até entendo que Deus tem alguns com aqueles cargos ali, mas eu não vejo na Bíblia Sagrada nenhum apóstolo nos dizendo ou nos ensinando a nos metermos a cara nas escalas da sociedade. Jesus disse que nós somos perseguidos, nós somos odiados pela sociedade. O mundo nos odeia e a tendência é que isso piore, gente, a tendência não é que isso melhore. O simples fato de apresentar o evento de Cristo, que nós chamamos de evento de Cristo o Evangelho, ele é suficiente. Não é o Evangelho e mais isso. Não é o Evangelho e mais rosa ungida. Não é o Evangelho e mais aquele outro. Não é o Evangelho e mais sal grosso. Não é o Evangelho e mais espiritismo. É o único Evangelho. O Evangelho não vem acompanhado de cordas. O Evangelho é o evento único e exclusivo de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E dentro dessa obra da cruz, lá está Isaías 53, ele leva as nossas doenças, você apresenta a cura para quem está doente porque faz parte da expiação. Ele veio para libertar os cativos, então você apresenta a libertação expulsando os demônios porque faz parte da expiação. Ou seja, toda a obra de Cristo. Mas esse Evangelho, ele não vem batido no liquidificador. Você põe lá a pangelância indígena, você põe lá o kardecismo francês, você põe lá os cultos afro-brasileiros, você põe lá o catolicismo, você põe lá protestantismo, bate isso e agora chama isso de Evangelho. É isso que nós estamos vendo hoje, uma mistura híbrida, uma coisa sintética, uma coisa que parece, mas não é. Um Evangelho que não é Evangelho. E nós, com isso, estamos negando a pureza da pregação evangélica. Ou seja, o Evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz a salvação para o pecador. O Evangelho, então, se resume em o que Cristo fez na cruz do Calvário. E escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado. 1ª de Paulo, Timóteo 1, versículo 11. Ele diz que é um tesouro. Você tem tratado a pregação do Evangelho como tesouro? Ele diz, esta sã doutrina, que é o Evangelho, encontra-se, veja, esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho. O que é Evangelho? O que Paulo fazia? No glorioso, no que sai da minha boca é o evento de Cristo. Então, Paulo chegava para a multidão e dizia, eu vim aqui para dizer que vocês são pecadores e que vocês estão indo para o inferno porque Adão, isso, 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 e o pecado, e ele prega, apresenta a seriedade, a gravidade do inferno e agora ele chama ao arrependimento daquele povo, mas eu quero que você se arrependa e se você se arrepender, Cristo virá e morará na sua vida e esse Cristo morreu pelos seus pecados. Bom, você quer saber o que é Evangelho? veja o conteúdo da pregação de Pedro no dia em que três mil almas se converteram lá no Pentecoste. O que que Pedro fez? Adão, e ele começou a traçar o panorama, estávamos como ovelhas levadas ao matadouro e etc, e foi mostrando que todos estão mortos em pecados e delitos, e aí ele diz, agora arrependei-vos e sejam batizados, e ele traça todo o programa da morte de Jesus, esse Jesus a quem vocês mataste, Deus o fez Senhor e Cristo, mas ele ressuscitou e etc, isso é o Evangelho. Aleluia. Paulo ainda declara que o Evangelho é a palavra da verdade. Efésios 1, versículo 13, nele igualmente vós tendo ouvido a palavra da verdade. O Evangelho! Irmão, se você não ouve o Evangelho onde você está, você não está indo para o céu. Vê? Você está indo para o inferno pensando que está indo para o céu, porque nós temos aí cães gulosos que negam das pessoas a pureza da pregação da Bíblia, de apresentar Cristo à cruz, à justiça, à graça, de mostrar para eles que eles não podem continuar nos seus pecados e ainda assim tratar a vida religiosa. O que nós estamos vendo hoje é um Evangelho tão social, tão social, que o cristianismo se transformou em mais uma ideologia. Eu chamo isso de cristianismo ideológico. Esse cristianismo aí não transforma ninguém, não muda ninguém, porque o que transforma é o Evangelho. Você começa a pregar o Evangelho e a pessoa, tem gente que muda na hora, mas tem gente que quando ela vai sendo exposta à pregação do Evangelho, ela vai mudando, porque como lemos, falamos no domingo passado, esse Evangelho é como fogo e ele vai quebrando, esmiuçando a penha. Paulo diz assim, voltando o texto lá, vós têm de ouvidos a verdade, a verdade, meus irmãos, é a pregação do Evangelho, a pregação da vossa salvação e nele também tem descrido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, deixe-me te dizer, tem gente aí dizendo que pregar o Evangelho é só pregar a graça. Ok, a graça é a pregação do Evangelho, mas pregar a graça não se consiste em você apenas chegar aqui e dizer, eu vim aqui te dizer que Deus é bom, que Deus é pai, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, mas não confrontar o estilo de vida das pessoas. Isso não é Evangelho. Porque o Evangelho aponta para o pecador e ele traz um novo estilo de vida. É isso que Paulo nos ensina. Paulo diz que esse Evangelho também está oculto dos incrédulos, 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, os quais esses incrédulos pedem sinais miraculosos ou procuram alguma sabedoria que possa prová-lo. Por isso Paulo diz que o Evangelho é escândalo para aqueles que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. O Evangelho e o Antigo Testamento. É comum algumas pessoas entenderem o Evangelho de maneira contraposta ao Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado a sua maneira de se relacionar com o homem. Então, esse tipo de interpretação é equivocada e ela afronta a coerência das Sagradas Escrituras. O Evangelho deve ser entendido como o cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. o próprio Jesus nos ensinou a entender dessa forma. Em várias passagens, Jesus identifica as profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição de seu próprio ministério. Veja, Mateus 11, do 2 ao 5, primeiro texto, Jesus mostrando que ele é o cumprimento do Velho Testamento. Assim que, no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou dois homens, dois de seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que havia de vir ou que devemos aguardar outro? Jesus respondeu e disse-lhes, Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha lá, está dentro do Evangelho, toda a obra, o Evangelho é o evento de Cristo. Olha lá, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Vê, aqui nós temos um ensopo do que Jesus fazia e Jesus disse, diga para João que eu prego as boas novas. Continua, esse é o verso 5, né? Veja agora Lucas 4, do 16 ao 21. Nesse texto de Mateus, Jesus está dizendo, diga para João que eu sou o cumprimento. João disse, vai lá e pergunta se Jesus é aquilo que profetizou no Velho Testamento. Jesus mostra para João, tudo que profetizou sobre mim no Velho Testamento está acontecendo. Cego, enxerga, coxoanda, morto, ressuscita, demônio, sai e etc. E a boa notícia do reino está sendo ensinada. Agora Lucas 4, 16, Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré onde havia sido criado e conforme costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga, posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Olha lá, gente. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Vê? Ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos e para restituir a liberdade aos oprimidos. É aquilo que ele disse para João Batista. Estou cumprindo isso. 19. E promulgar a época da graça do Senhor. É agora que estamos vivendo isso. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Jesus agora vai fazer uma exposição do texto. 21. Então ele começou a pregar-lhes. Ó Jesus, ele leu o texto e agora explicou. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento do Velho Testamento. Estou aqui para expulsar demônio. Estou aqui para curar enfermos. Estou aqui para salvar o perdido. É isso que ele está nos ensinando. O mesmo entendimento foi seguido pelos apóstolos apesar de no livro de Gênesis 3.15 encontrarmos a mais antiga promessa acerca da redenção. É na promessa de Deus a Abraão que podemos compreender, meus irmãos, de maneira mais clara. Foi assim que o apóstolo Paulo entendeu escrevendo Gálatas 3.8. Vê. Vamos ver. Gálatas 3.8 E a Escritura prevendo que Deus iria justificar a gente. Os não judeus pela fé pregou, anunciou com antecedência o Evangelho às boas novas. Olha que coisa interessante. Deus apareceu para Abraão e pregou para ele o evento de Cristo. Abraão, todo homem pecou em Adão e agora ninguém pode ser salvo por suas próprias obras. E agora se esse homem não receber o Cristo vai para o inferno. Mas aí ele começa a dizer Jesus o Cristo virá. Ele vai morrer pelos pecados da humanidade. Ele vai ser sepultado e ele vai ressuscitar. Ele vai curar os cegos. Ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai expulsar os demônios e trazer liberdade de prisão aos presos. A Bíblia diz que a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não judeus pela fé pregou com antecedência o Evangelho para Abraão. Ele ainda disse mais por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Que coisa. Que coisa. Paulo se refere à seguinte promessa em ti serão abençoadas. E no decorrer do próprio capítulo 3 de Gálatas Paulo explica qual deve ser a maneira correta de interpretar essa promessa. A bênção citada na promessa é a justificação pela fé é a expressão em ti refere-se ao próprio Messias ou seja a semente da mulher descrita no texto de Gênesis esse princípio fica claro Jesus é semente de Abraão ele disse em ti Jesus vai vir de você Abraão serão benditas as nações da terra assim também as promessas foram feitas a Abraão Galatas 3 e 16 as promessas a promessa Galatas 3 16 olha esse texto deste modo as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente e a escritura não declara e aos seus descendentes como se referindo a muitos mas exclusivamente ao seu descendente transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa isto é Cristo Cristo é o descendente espiritual de Abraão que coisa poderosa né então por toda antiga dispensação no Velho Testamento o Evangelho foi anunciado porém foi por meio da morte e ressurreição de Cristo que a mensagem se tornou tão explícita como nós vemos hoje a Bíblia também usa um termo assim chamando de outro Evangelho o que é outro Evangelho gente desde os tempos apostólicos muitas tentativas tem sido feitas para distorcer o Evangelho o Evangelho genuíno como é que você distorce pega um monte de coisa e põe nele desde os gnósticos ou tira coisas porque é agressivo é algo que tem um pouquinho do Evangelho mas não é bem o Evangelho é outro Evangelho Galatas 1 versículo 5 nos mostra a gravidade de andar e viver sobre algo que se parece o Evangelho Galatas 1 versículo 5 acho que na primeira aqui só há um Evangelho estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho já desde aquela época Paulo nos alerta e ele diz que esse outro Evangelho é um falso Evangelho olha o verso 7 que na verdade não é o Evangelho o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo irmãos nós estamos vivendo dias tão graves mas tão graves que se você não tiver a Bíblia do lado uma igreja que prega a Bíblia você pode estar indo para o inferno pensando que está indo para o céu é grave é grave olha o versículo 11 o verso 11 desse texto caros irmãos quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana Paulo diz que ele recebeu do Senhor o que ele agora está ensinando por isso devido ao conteúdo único da mensagem presente em tais escritos o Evangelho deve ser aplicado como ele é nós não podemos pregar o Evangelho de forma superficial o que é superficialidade gente vamos tomar cuidado não vamos pecar padre prega superficial hoje a boa parte dos pastores estão pregando de forma superficial não dá ibope falar direto dar o leite puro do Evangelho mas o Evangelho é apresentar a cruz é falar o que se deve falar se tem pecado tem que confrontar pecado se você está em adultério você está indo para o inferno em adultério e não adianta falar Deus conhece meu coração você só será livre desse pecado se você se arrepender e abandonar se você mente se você está dormindo com a namorada se você rouba não importa não importa o nível de pecado moral que você está cometendo você precisa abandonar o pecado para ser salvo são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus e não adianta vir com esse papo mas Deus me ama Deus é amor Deus te ama Ele te ama de verdade mas você precisa se arrepender então qualquer pregador que não apresenta o evangelho puro a cruz pura a justificação pura não é pregador é o enganador eu convoco a todos a apresentarmos Cristo a pregarmos o evangelho puro e saudável de nosso Senhor Jesus Cristo apresentar o evento de Cristo Cristo morreu por mim pecador e eu sou pecador eu sou depravado estou caído morto em pecados e delitos e se eu morrer nesse pecado eu não vou para o céu eu vou para o inferno mas agora eu preciso me arrepender porque Cristo foi sepultado mas Ele também ressuscitou quando Ele morreu toda a raça humana morreu com Ele e quando Ele ressuscitou nós ressuscitamos com Cristo meu irmão se sua igreja prega a Bíblia fique não importa se ali tem uma modinha igreja da moda se ali tem uma festa fique aonde a Bíblia é ensinada não vá na igreja mais perto da sua casa vai na igreja que prega a Bíblia nem que ela seja longe mas vá mas entenda que o evangelho precisa ser pregado vamos orar a Deus Senhor muito obrigado por esse culto pela palavra explicando ensinando para os nossos irmãos o que é o evangelho que em suma é toda a cruz de Cristo todo o evangelho da cruz e nós apresentamos agora meu pai a cada um desses irmãos essa pregação em nome de Jesus amém amém